Os braços do Pai E o meu louvor será como adubo Para com que os frutos comecem a crescer E as minhas lágrimas serão pra regar Sementes da fé Se tentaram apagar Tudo aquilo que Deus prometeu E feridas se formaram sobre ti Saiba que Deus de ti não esqueceu Ele atende o teu pedido Você plantou E um novo tempo a ti chegou Você plantou E um novo tempo a ti chegou Pode adorar e exaltar ao rei dos reis Porque hoje ele traz a você Traz a cura, traz ao vivamento Traz solução Tudo o que pediu e esperou Reserva agora em tuas mãos Pode colher os frutos da fé Agora brotarão Pode colher os frutos da fé Agora brotarão Se tentaram apagar Tudo aquilo que Deus prometeu E feridas se formaram E feridas se formaram Sobre ti Saiba que Deus de ti não esqueceu Ele atende o teu pedido Você plantou E um novo tempo a ti chegou Você plantou Você plantou E um novo tempo a ti chegou Pode adorar e exaltar ao rei dos reis Porque hoje ele traz a você Traz a cura, traz avivamento Traz solução Tudo o que pediu e esperou Receba agora em tuas mãos Pode colher os frutos da fé Agora brotarão Pode colher os frutos da fé Pode colher os frutos da fé Agora brotarão Pode adorar e exaltar ao rei dos reis Porque hoje ele traz a você Traz a cura, traz avivamento Traz solução Traz solução Traz solução Traz solução Tudo o que pediu e esperou Receba agora em tuas mãos Pode colher os frutos da fé Agora brotaram Pode colher os frutos da fé Agora brotaram Legenda Adriana Zanotto